Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, bom sábado e... Dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Gaúcho, semifinal contra o Juventude. Temos que reverter uma desvantagem, né? Derrota por 1x0 lá em Bento Gonçalves. Hoje o Inter precisa obrigatoriamente vencer para estar na final do Campeonato Gaúcho. Vitória por um gol de diferença, 1x0, 2x1, 3x2, 4x3, pênaltis no Beira Rio. Vitória por dois gols, 3x1, 4x1, 4x2, 5x3. O Inter está classificado de forma direta para a final do Gauchão, esperando amanhã Caxias ou Grêmio. Muito possivelmente o Grêmio chegará à final, porque venceu o jogo de ida lá no Centenário. Para o jogo, o Ramírez tem alguns problemas, né? E algumas dúvidas. Eu diria, né? Através das conversas que eu tive com as pessoas que, enfim, tenho acesso lá no Beira Rio, que duas formações foram treinadas. Três, né? Mas uma mais descartada, eu acredito. A formação que foi testada tinha Praxedes no meio campo e Maurício aberto. Com isso, o Inter teria Marcelo Lomba do gol, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Moisés, Dourado, Maurício e Edenilson, ou melhor, Dourado, Praxedes e Edenilson, Maurício, Palácios e Thiago Galhardo. A outra formação tem o Praxedes fora do time e o Marcos Guilherme. Com isso, o Maurício viria para o meio, o Palácios de um lado, Marcos Guilherme do outro e o Galhardo no comando de ataque. São formações treinadas pelo Ramírez, que espera um Juventude extremamente defensivo, né? Se fechando, fechando os espaços do Internacional e apostando no contra-ataque, assim como foi feito no primeiro jogo, né? Claro, o Juventude teve suas chances de gol, mas muito mais em erros no Internacional do que em construção. Então, o Inter, segundo o Maurício, que deu coletiva ontem, vai ter uma postura de posse de bola, de querer a bola o tempo inteiro, de atacar, de pressionar, como tem sido na Libertadores, contra o Tátira e contra o Olímpia. Além dos últimos jogos do Campeonato Gaúcho dentro do Beira-Rio, né? Especialmente contra o Esportivo, a goleada por 5x0. Claro, é difícil golear, né? É difícil vencer também. O Maurício disse, nós vamos em busca do primeiro gol. A partir do momento do primeiro gol, vamos em busca do segundo. E assim vai, tá? Então o Inter vai para vencer o jogo, vai com uma postura ofensiva e agressiva para encarar o Juventude no Estádio Beira-Rio, jogo às 7 da noite. Você sabe, né? Em live aqui, 18 horas, o nosso pré-jogo repercutindo a escalação. Ver qual foi o modelo que o Ramírez escolheu, se com o Praxedes ou se com o Marcos Guilherme. E aí a gente projeta tudo de Internacional e Juventude. Aliás, é um bom jogo para apostar no One X-Bet, né? Não só na vitória do Inter. Coloca lá, Inter, mais de 1.5 gol no jogo. Dá para fazer várias coisas. O One X-Bet tem uma gama de apostas em cada jogo que é espetacular, né? Então eu vou deixar o link no comentário fixado para você fazer o seu cadastro e também usar o cupom COLARREPORTER para ganhar crédito dobrado além de concorrer a uma camiseta oficial do Esporte Clube Internacional. Tá tudo aqui no primeiro comentário fixado. Ontem, uma boa notícia, né? O Bosquilha voltou a treinar, né? O Inter divulgou um vídeo com ele correndo em volta da caixa de areia, né? A caixa de areia, para quem não sabe, né? Ela é muito contestada por alguns, né? Mas é um procedimento que o professor Hélio Carraveta, que é o coordenador de performance do Internacional, utiliza nessa reta final de DM e começo de retreinamento, né? Então, tá próximo de voltar a treinar com o grupo. Eu projeto ele no começo do Campeonato Brasileiro. Lá contra o Esporte, talvez, alguns minutos, né? Então, vamos ver o Bosquilha retornando. É um dos últimos que está no departamento médico do Inter. Da leva, né? Da lesão de joelho. O Moledo lesionou esse ano, infelizmente, só lá para o final da temporada de 2021. Mas o Bosquilha, então, uma grande notícia voltando aos trabalhos físicos, pelo menos, para daqui a pouco ser reintegrado aos treinos com bola. Ontem também, gente, uma goleada do Internacional 5x0 contra o Tupi de Minas Gerais na Copa do Brasil Sub-20. Dois gols de Vinícius Melo, aliás, olho nesse jogador, belíssimo centroavante, móvel, inteligente para jogar. O Matheus Cadorini, que é centroavante, também fez um dele. O Pedrinho e o João Férex fecharam a goleada. E sabe quem é que estava lá no estádio? No Paço da Areia, acompanhando o jogo? Além do presidente Alessandro Barcelos e do auxiliar Martim Anselme, Miguel Ângel Ramírez. E ele conversou com a Rádio Colorado sobre estar lá, acompanhando esses garotos que podem vir a ter uma oportunidade no time principal do Internacional. Fala, Miguel! Querendo começar para eliminar essa barrera ou essa distância entre o equipo profissional e as categorias de base. E segundo, porque a mim me encanta. Porque eu llevo muitos anos trabalhando no futebol base. Não posso não estar aqui ou no treinamento sempre que me o permite a atividade do equipo profissional. Então, sempre que podamos estar ajudando o clube nesse sentido, vamos fazer isso. Tá aí o Miguel, né? Falando sobre o uso da base. É uma integração, né? Ele mesmo citou, bom, diminuir, encurtar a distância da base para o profissional. O Inter venceu o jogo e agora está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Talvez algum desses garotos possa vir a aparecer num futuro não tão distante no grupo principal do Colorado. Beleza, gente? Então, dá o like no vídeo e não esquece de comentar o que tu espera do jogo de hoje, qual seria a tua escalação. Viu o jogo do Sub-20 ontem? Conta pra mim o que tu mais gostou. E o Bosquilha? Titular? Reserva? Tem espaço? Não tem? Não esquece, então, de deixar o comentário. Tamo junto, nos vemos às seis. Hoje é às seis, um pouquinho mais cedo, tá? Às seis da tarde ou barra noite, né? Com o pré-jogo de Internacional e Juventude pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Vamos, Colorado! Hoje tem que ganhar e vamos ganhar e vamos pra final do Campeonato Gaúcho. Valeu! Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!